Então, bom dia a todos, muita paz, muita luz. Obrigada, Sil, pela prece. Um beijo no coração, viu? Sejam bem-vindas, um beijinho no coração. Então, vamos dar continuidade com o estudo do livro Palavra de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Hermano. Hoje, com a página 149 e o título Todos os Dias, né? Então, vamos lá hoje, nessa segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019. Vamos, então, né? Vamos ver o que Emmanuel nos traz aqui, para que a gente possa estar refletindo e aprendendo sempre mais um pouquinho. É muito importante para nós aprender sempre, né? Então, vamos lá. Todos os dias, e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, Mateus, capítulo 28, versículo 20. Então, né? Olha só. E eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, né? Ele está conosco até hoje, né? Nunca nos abandonou, né? Ele é responsável pelo planeta Terra, governador do planeta Terra, né? Está sempre cuidando de todos nós. Ele com a pleia de amigos, espíritos iluminados como ele, né? Que elaboraram o planeta para que nós pudéssemos vir, né? De algum outro lugar, que a gente não sabe de onde a gente veio, né? Exatamente. Mas um dia a gente vai saber, né? Com certeza. Para poder crescer e evoluir aqui, não é? A gente saiu de algum outro lugar para vir para cá. A gente reencarnou. E antes de reencarnar, a gente estava em algum lugar, em espírito, né? Esperando a nossa oportunidade para poder reencarnar aqui no Brasil, né? Onde nós estamos. E ele está conosco até hoje. Aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Trajetória da sua, né? Peregrinação aqui para nos ensinar. E está ensinando até hoje, cuidando de nós. Né? Então vamos lá. Não te diga, sim, a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. Inspiração, nós temos muitas, né? Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre. Nós sabemos. O Espírito é evoluído, filho de Deus, assim como todos nós somos. Um dia nós vamos também, pode demorar muito tempo. Mas um dia nós vamos também conseguir a evolução de Jesus, com certeza. Porque ele disse, nenhuma das ovelhas se perderá. Porque ele sabe, né? Que Deus, nosso Pai, é amoroso e bom. Né? Não quer ver o mal de seus filhos. Porque tudo que acontece de mal conosco, fomos nós mesmos que semeamos. ao longo da nossa jornada terrena, ao longo das nossas reencarnações. Quando Deus nos criou, ele nos doutou de todo poder. Né? Nós somos espírito imortal. E ele nos doutou do livre-arbítrio. Né? Como que ele... Ele não... Ele falou, vai, anda-te com as pernas. Faz o que você quiser. Mas você vai ser responsável por tudo aquilo que você fizer. Então, Deus, ele não criou sofrimento na vida de nenhum dos seus filhos. Né? Muito pelo contrário. Fomos nós mesmos, através do orgulho, né? De querer ser mais que Deus. Né? De querer ser maior que Deus. Devido aos sentimentos, né? De egoísmo, de orgulho, né? É que fomos angariando aí tanto sofrimento na nossa vida, que hoje nós estamos aí, né? Ainda capenguentos, né? Patinando, né? Sofrendo. Por quê? Nós mesmos semeamos tudo isso. Não é mesmo? Então, não diga que você não tem inspiração. Né? Porque Jesus está aí até hoje, cuidando de todos nós. Intuindo, né? Através dos bons espíritos, dos nossos protetores. A espiritualidade amiga. Né? Basta que a gente queira sintonizar com eles. Ter bons pensamentos. Fazer obras, né? Boas. Então, não pode falar, eu não tenho, né? Tem sim, todos nós temos. Basta que a gente corra atrás. Né? A atualidade terrestre mostra, cientificamente, que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Né? Não depende mesmo. Não depende de nada, do espaço ou do tempo. Depende do teu pensamento. Né? Depende da tua vontade. Que não tem desculpa. Ah, porque está longe. Não. Está longe, não. Como Emmanuel disse aqui, olha. Pode-se pitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra. A longa distância, através da televisão. Através do telefone. Né? Nós temos aí milhões de oportunidade. Milhões de oportunidade. Tem aí as lives que a gente pode ouvir, as palestras. Parece que está do laço do lado. Não é mesmo? Sil, Dulce, não é? Não existe distância. Nós estamos pertinhos uns dos outros. Basta que a gente queira sintonizar as coisas boas. Né? Não é mesmo? Quantos seminários, quantas palestras, quantas criaturas falando tantas coisas lindas que enchem o nosso coração, que abram a nossa mente, que nos dá força, perseverança, né? Para que a gente se aproxime mais de Deus, de Jesus. Né? Não é mesmo? Tem o telefone, conversar com um amigo de um continente a outro, com o auxílio do telefone. Isso é a coisa mais, ó. Você liga ali o Skype, você liga ali o WhatsApp, você liga ali, você já está vendo, está conversando. E Emmanuel continua aqui dizendo, escutar o cantor predileto que atua de longe, por intermédio do rádio. Hoje a tecnologia está mais avançado, nós já estamos ouvindo sons de outros planetas, nós já estamos ouvindo sons. A gente nem sabe, a gente não acompanha a tecnologia. É maravilhosa. Como diz, acho que, Emmanuel mesmo, daqui a um tempo nós vamos estar recebendo mensagem através da telecomunicação dos nossos entes amados. Às vezes a gente liga ali o Skype, liga, e nós vamos estar falando com eles, né? De tanta tecnologia de ponta maravilhosa que temos acesso, né? Recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama, né? Acompanhar as colunas da imprensa, o cronista simpático que nunca viste uma pessoa. Pois é. Assim também nossas ligações com o Cristo de Deus. Então, aí vai depender muito de como cada um vai ver Jesus, né? Depende muito. Da evolução da pessoa, da compreensão, da busca que ele faz pelas, né? Vai depender do grau de evolução de cada um. Todos têm a oportunidade, mas vai depender de como eu vejo. Eu vejo, eu não vejo Jesus na cruz. Eu não vejo. Eu vejo Jesus como um Espírito pertinho de nós, do nosso lado. Basta que nós sintonizamos com ele, né? Jesus, ele veio, ele deu o exemplo de amor, de bondade, né? Ele veio, fizeram, né? Mataram ele, crucificaram ele, mas ele voltou, né? Ele voltou. Ele se materializou. Não é mesmo? Pra falar que a morte não existe, que a vida continua. E que ele está sempre do nosso lado, até a consumação do século. Agora, se a pessoa não estuda, ela vai estar sempre mentalizando ele na cruz. Nunca vai tirar ele da cruz, vai estar sempre sofrendo ali. Coisa que não é verdade, que Jesus já se libertou, né? Jesus é um Espírito evoluído, né? Um Espírito de luz, de grandeza. Ele nunca nos abandonou. Nunca nos abandonou. Ele veio aqui pra mostrar pra nós. Ele teve que apagar todas as luzinhas dele, pra poder, né? Mostrar pra nós o exemplo do amor, de bondade. Ele já sabia, porque ele já palmilhou todas as estradas que nós estamos caminhando ainda, né? Com muita dificuldade, com muito sofrimento, com muita dificuldade mesmo. Ele já passou por tudo isso e venceu. Ele venceu. Ele superou o ego. Ele é bondade, é luz, humildade, né? Fraternidade. Então, a gente está caminhando, né? A gente está caminhando. Então, Jesus, ele está vivo. Basta que nós nos sintonizemos com ele. É, venceu tudo e se reclamar, né, Senhor? Sem reclamar. Né? Sem reclamar. Devido à grandeza, né? Então, olha, Emmanuel está nos dizendo aqui. Basta recapitular-lhes as lições para refleti-lo. E ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos de ele a ideia ou o socorro de que careçamos, a fim de escolher o com acerto e agir com justiça. Então, olha, nós temos que, primeiro, acreditar, ter a fé. Né? Ter fé em Deus. Ter fé em nosso querido Mestre Jesus. Né? E refletir. Né? Todo o evangelho que ele nos ensinou e ensina até hoje. Né mesmo? A gente tem que vencer as nossas dificuldades. E ele fala aqui, mano, fala aqui, olha. Nós estamos acompanhados sempre pela espiritualidade, pelos nossos mentores, pelos espíritos amigos. Ninguém está sozinho. Né? Tudo aquilo que nós merecemos, nós vamos ter. E a gente tem uma concepção, assim, bem acanhada, né? Bem pouca de tudo aquilo, né? Que Jesus passou. Então, nós temos que sintonizar, pedir. Nós temos que abrir o nosso coração, né? Afim de que a gente possa receber as ideias, receber as intuições da espiritualidade amiga. Nenhuma prece fica sem ser ouvida. Nenhuma prece. Nós temos que acreditar nisso. Temos que ter fé. Antes da gente reencarnar, a gente veio de algum lugar. E lá também nós deixamos amigos, familiares, que estão vindo avelando por nós, torcendo por nós aqui na Terra. Pra que a gente possa estar sempre no caminho certo. Pra sempre agir com justiça, né? Né mesmo? A fim de escolher sempre o lado bom, o caminho que não vai ter tantas pedras, né? E se tiver, a gente vai ter que ser grandioso e passar por cima de tudo isso, vencer a nós mesmos, não é mesmo? Então, olha, prometeu-nos o Mestre ao falar aos discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Para que a gente possa estar com Jesus, a gente tem que acreditar, tem que ter fé em Deus. A gente está mergulhado dentro de Deus. Muitos até hoje acreditam que Deus é uma figura, é um ser humano. É um velhinho de barba, sentado no trono, olhando tudo, né? E não é isso. Deus é uma energia mantenedora. Uma energia que equilibra tudo. Nós estamos dentro dessa energia. Tudo que nós fazemos, repercute. Como que nós vamos estar manipulando essa energia? Nós somos a energia. Porque nós somos filhos de Deus. Não é? Deus é luz, é amor. É uma energia mantenedora de tudo. Que equilibra tudo. E nós, como estamos dentro dela, porque não existe nada fora dela, como que nós estamos agindo, manipulando essa energia? Como que eu quero receber amor, luz, se eu só trago a dor e o sofrimento para os outros? Como disse Emmanuel, cada um tem aquilo que merece. Se somos merecedores, nós estamos aqui aprendendo. Todos nós merecemos. Mas também tem a lei de causa e efeito. Mas também tem a lei de causa e efeito. Tem a lei, as leis de Deus. Estamos inseridos dentro das leis de Deus. Não é? Não é mesmo? Cuidar, preservar, fazer o bem, amar. Nós estamos aqui para aprender a aprender a ter bons pensamentos, manipular essa energia, né? Através do amor. E a espiritualidade está junto. A gente vai estar simplesmente, quando elevamos o pensamento e mentalizamos Deus, Jesus, espíritos amigos, eles estão no socorro, eles estão do nosso lado. Assim como nós fazemos também coisas erradas, nós também vamos atrair aqueles espíritos também que estão vibrando na mesma faixa. E eles também vão te intuir para fazer coisas malas, né? Ensurflar ali ideias de ódio, de raiva. Que aquilo que nós já trazemos vai cair de encontro com aquilo que nós temos. Porque é a gente que chama. Vai depender de cada um chamar aquilo que quer para si. Você quer chamar o concurso dos espíritos amigos? Você quer chamar o concurso dos espíritos menos infelizes? Devido a tua infelicidade? Devido a tua revolta? É... É a escolha de cada um. É a escolha de cada um, né? Cada um escolhe aquilo que quer. Depois vai ter que consertar, né? Não é mesmo? Vai ter que... Vai ter que consertar tudo o que fez. Não é melhor a gente estar sempre com os pensamentos elevados? Pedindo a Deus que ilumine a todos? Não é, Dulce? Não é? Por mais que a gente esteja sofrendo, a gente pode amenizar a nossa dor através do amor. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Não é? O amor cobre multidões de imperfeições nossas. Emmanuel. Está sempre nos dizendo. O amor cobre multidões de pecados. De imperfeições nossas, né? Então, vai depender de cada um de nós. Então, olha essa lição. Todos os dias nós temos a oportunidade bendita de estar elevando os nossos pensamentos, fazendo coisas boas, né? Assim como Jesus, até hoje, está cuidando de todos os seus irmãos aqui no planeta Terra. Que ele é responsável, governador do nosso planeta. Ele está cuidando, ele está elaborando, ele está trabalhando, ele está evoluindo. Sempre. Porque a nossa evolução é infinita. O amor do Pai é infinito para com seus filhos. Né? Então, quando ele fala. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus. Vai chegar tempo que ele vai ter que deixar a Terra para outros Espíritos tomarem conta. E ele vai alçar voos para outros, para outras tarefas ainda maiores. Porque assim como ele evolui, ele vai merecendo também. Né? Não é verdade? E aí, vai depender de cada um de nós aqui. Vai depender de cada um de nós, da vontade, da compreensão, da evolução. Né? Se a gente vai poder reencarnar aqui de novo. Se a gente vai para algum planetinho, começar tudo de novo. E vai indo assim, a sintonia. A gente vai ou se chumbando na Terra, ou a gente vai se desprendendo. A escolha é nossa, como na lição passada. A lição passada falou, o bom combate. Né? O combate e o bom combate. É a nossa luta. Vai depender de cada um. Então, a escolha é nossa. Então, a escolha é nossa. Só sei que Jesus está conosco. Jesus está atuante em nossas vidas. Vamos nos sintonizar com ele. Vamos fechar os nossos olhos e mentalizá-lo. vindo de encontro conosco, nos abraçando, nos iluminando o coração, acalmando as nossas dores. Iluminando os nossos pensamentos, sentimentos, acalmando as nossas ansiedades, as nossas revoltas, os nossos sofrimentos. Vamos sempre iluminar, fazer aquela mentalização de Divaldo, linda. Que braços abertos, vindo ao nosso encontro, nos abraçar, cuidar de cada um. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê a força que nós precisamos para superar a nós mesmos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.